O que? Te abençoa Oi, 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 ora nunca mais Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se seguro Então a gente se levanta e acende a luz pra ver Dizemos que já tem tudo, só falta você E a cor do mar e do céu azul O vento assopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo novo E a cor do mar e do céu azul O vento assopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo novo Segura o refrão O chuva Eu peço que ganha devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi, 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 oi Para nunca mais chorar O chuva Eu peço que ganha devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi, 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 oi Para nunca mais Para nunca mais chorar Oi, 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 oi Para nunca mais Para nunca mais chorar Para nunca mais